Música Lançamento em direção a Zé Hugo Vai Zé Hugo, vai Zé Hugo, vai Zé Hugo Ganhou, Zé Hugo, lado esquerdo Deu uma travada, limpou, puxou Abriu, mas já o Mônio Augusto A bola vai passando, batendo Gonçalves Dentro da grande área, levantamento É agora o toque Zé Hugo GOOOOOOOL É do Vitória Zé Hugo Zé Hugo Ele bota no fundo do gol Zé Hugo 44 minutos da segunda etapa Ele não brinca em serviço Com o Gegê, avançou o Gegê Arrisca o Gegê, bateu, bateu na vacação Botou com o próprio Gegê, bate, rebate Já o Mônio Augusto, entrando a grande área No chute O chute É do Vitória É do Vitória É do Vitória O teu pavilhão nós vamos erguer Bate, bate, bate coração rubro negro E que depois beispielsweise Orvati É do Vitória Ótimo Todo É do Vitória É do Vitória Todos 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 Música Música Legenda por Sônia Ruberti